Olá, salve, salve! Começando mais uma semana e mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site tve.com.br. Temos ainda a nossa reprise às 15h para 1h da manhã e se tu perdeu ou quer rever algum programa, pode passar no canal da TVE no YouTube e conferir a nossa playlist. No programa de hoje, a gente conversa sobre o lançamento da segunda edição da coletânea Negras Palavras Gaúchas, que acontece em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Ainda tem matéria com dica de exposição e começamos com a música do grupo Alabeoni, que está com campanha de financiamento coletivo para o show de lançamento do disco O Berço do Batuque no Rio Grande do Sul. Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho, agora a gente escuta os guris. Por favor, com vocês. A gente conversa daqui a pouquinho, agora a gente conversa daqui a pouco. A gente conversa daqui a pouco, agora a gente conversa daqui a pouco. A gente conversa daqui a pouco, agora a gente conversa daqui a pouco. A gente conversa daqui a pouco, agora a gente conversa daqui a pouco,Prof jaw the Czyli. O Berço do Barbaras G A lupa de ama O grupo Alabeunis segue conosco no segundo bloco, nós conversamos sobre mais essa fase do projeto, o berço do batuque no Rio Grande do Sul, que é o show no Teatro do Sesc no início do segundo semestre, que está previsto para o início do segundo semestre desse ano, para o qual o grupo está buscando apoio através de financiamento coletivo. Agora nós conversamos sobre literatura, chega a sua segunda edição, o projeto Coletânea Negras Palavras Gaúchas, o primeiro encontro para divulgar, para falar sobre esse projeto, acontece hoje aqui no Memorial do Rio Grande do Sul, vai reunir uma série de autores e ainda tem outros eventos que acontecem regionalmente, regionalmente em Caxias, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana, comigo aqui o Oscar Henrique, para falar um pouco sobre esse projeto, que é um dos idealizadores, também jornalista e escritor. Quantos nomes nós temos nessa edição, nessa segunda edição, Oscar, tudo bem? Meu prazer, Domício, prazer a toda a TV Educativa, prazer também estar de volta. Meu abraço, meu carinho a todo o Rio Grande do Sul, programa hoje abriu lindamente, né? Parece que foi uma homenagem a todos nós, Bará abrindo os caminhos e também abrindo os caminhos aí da literatura, porque na primeira edição do Negras Palavras Gaúchas, ao qual nós editamos em 2013, nós reunimos 23 autores, autores negros, não negros, homens e mulheres, alguns autores de fora do Rio Grande do Sul, entre eles nós tivemos textos da nossa ministra da Igualdade Racial, ministra Luísa Bairros, também tivemos um texto, Baba Xandeco de Xangô, que hoje já não estão mais entre nós, né? Tanto a Luísa como também Baba Xandeco, mas nós temos aí um grupo, no primeiro, na primeira coletânea, que foi um grupo bastante variado. O nosso desafio, Domício, é como agora estamos juntos, estamos com o apoio da Coordenadoria da Igualdade Étnico e Racial, da Diretoria de Direitos Humanos, da Secretaria do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, nós somos agora, através de uma articulação, de um trabalho do grupo multiétnico, uma ação do Estado. Por isso que nós vamos, então, levar essa oportunidade de estar publicando, divulgando, promovendo novos autores que escrevem sobre a literatura, sobre a cultura, o cotidiano e a história negra, em cinco regiões polo do Rio Grande do Sul. Então, nós temos hoje, em Porto Alegre, o lançamento regional para Porto Alegre, região e litoral, pegando toda essa área, apresentando o que é o Negras, e dentro dessa apresentação, fazendo uma interface, uma transversalidade muito legal da literatura com as artes visuais. Nós teremos, então, a exposição Together, que é a exposição que eu estou fazendo junto com o artista plástico Jorge Alberto Silveira, onde eu produzi poemas para as telas do Jorge Alberto. É uma exposição que nós vamos percorrer o Rio Grande do Sul e em outros estados esse ano também. Temos também Pedro Chaves, com voz e violão, com muito samba e swing, e um sarau. Um sarau com a presença das poetisas da Lilian Rocha, Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Fátima Farias e o meu querido poeta e compositor, Mau Mau de Castro. Então, vai ser um evento muito legal. Além da gente estar homenageando também 14 autores que participaram dessa primeira edição, que foi um presente ao qual a vida me deu e um presente ao qual eu devolvo para toda a comunidade negra, para o meu povo, para a negritude. Foi meu quarto livro, já estou indo para o meu nono trabalho esse ano. Então, Domício, é uma felicidade. É uma alegria muito grande poder estar aqui na estação, convidando você e todo mundo para estar com a gente. Bom, por sorte, não, por fruto do trabalho teu e também do espaço que a gente tem aqui para disponibilizar para todas as ações culturais desenvolvidas aqui no Estado, a gente bem teve aqui, nos encontramos no lançamento da primeira edição e nessa segunda edição, uma das características são também autores bem diversificados, tanto em idade quanto de espaços geográficos dentro do Estado, né? Exatamente, Domício. Eu estou lançando um desafio que eu quero autores dos 16 aos 96. homens, mulheres, negros, não negros, porque tem muitos não negros que escrevem, que tecem sobre a cultura negra e o legal da história, Domício, é a gente ir para o interior. Porque sempre quando tu falas em produção cultural, literatura negra, tu pensas no urbano Porto Alegre. A gente está indo para o interior para descobrir o que o pessoal lá em Uruguaiana está escrevendo, o que o pessoal em Santa Maria e região está fazendo, Pelotas, Caxias do Sul e por aí vai. O projeto vai funcionar da seguinte forma, nós estamos nessa parceria com o governo do Estado e junto com o governo do Estado, nós estamos chegando até as prefeituras destas principais cidades. A partir de contato com as administrações desses municípios, algumas têm pastas e coordenações de igualdade racial, como é o caso de Uruguaiana e Caxias do Sul, a gente está então fazendo essa articulação e cada cidade vai me indicar cinco autores. Cada município desses. Porto Alegre, Idem e cada cidade cinco autores. Nós colocamos 23, queremos agora para essa edição do segundo projeto, 25 ou até 27, 28, se vir mais um pouquinho, a gente aperta um pouco e dá um jeito. E vamos fazer o lançamento do livro, o lançamento final, dia 20 de setembro, no Memorial do Rio Grande do Sul, com uma grande festa, um grande evento e a grande sessão de autógrafos, onde eu brinco que a gente quer colocar a negrada toda autografando ao mesmo tempo. Nós fizemos isso na primeira edição do projeto, onde nós colocamos 22 autores e o lançamento foi na Assembleia Legislativa, né? Foi em dezembro de 2013, dia 4 de dezembro, e colocamos 24 autores negros e negras autografando ao mesmo tempo, numa festa que teve 500 convidados. Naquele dia saíram 500 livros. Bom, então, o lançamento do projeto acontece hoje, depois, nas regiões, dessas cinco regiões que a gente falou aqui, Caxias, Pelota, Santa Maria e Uruguaiana, começando por Porto Alegre, coletânea Negras Palavras Gaúchas, segunda edição, lançamento aqui em Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul, ainda hoje, nessa segunda-feira, às 18 horas. Oscar, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo projeto aí. A gente se vê mais adiante, quem sabe no lançamento físico do projeto aqui em setembro, certo? Obrigado e um axé para esse programa, um axé para a TV Educativa e para todos vocês. Muito obrigado. Certo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Alabê Oni, ao vivo aqui na Estação Cultura. Já voltamos. A Estação Cultura A CIDADE NO BRASIL MAMETO MALUÁ 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 MAMETO MALUÁ